Há 500 anos, os portugueses redesenharam a cartografia do mundo. No século XX, António Damasio, outro português, contribuía para um novo olhar sobre a cartografia do cérebro. O nosso grande processador, onde a emoção e a razão, afinal, nunca estiveram desligadas uma da outra. Mas ainda há muitos enigmas por descortinar. Como se produzem as nossas emoções? Como registramos as nossas memórias? O que é que realmente de nós será cerebralmente biológico? E que talentos serão apenas o produto do meio onde vivemos? Será que sabemos muito? Ou será que pouco ou nada sabemos? Há algumas coisas em que o conhecimento científico tem evoluído e que nós sabemos, mas não percebemos a maior parte das coisas do nosso cérebro. E há um enorme universo do nosso cérebro que é absolutamente desconhecido. Falta muito explorar as emoções, falta muito explorar tudo que seja a capacidade imaginativa. A ciência não tem tido descanso. Procedimentos com a estimulação cerebral profunda revolucionaram o tratamento da doença de Parkinson. Mas enigmas como a doença de Alzheimer permanecem sem respostas. E na tecnologia continua a investigação para reproduzir a nossa consciência num computador. A inteligência artificial é uma realidade hoje. Já é uma realidade hoje e já estamos a evoluir seriamente nisso. Suponha, concretamente, um doente que está paralisado dos braços e das pernas, ser capaz de pensar, quero mexer o meu braço direito, o computador ser capaz de perceber essa ordem e de, digamos, transmitir a um robô que lhe faça essa atitude. Portanto, não estamos tão longe disso quanto possível. Até onde é que iremos nesse caminho? A única coisa que eu espero é que não vamos longe demais. Enquanto não chegamos a esse ponto, a saúde do cérebro deve ser uma preocupação de todos nós. Para mantermos o cérebro ativo, por exemplo, se gosta de cinema, é muito mais eficaz sair de casa e ir ao cinema do que fazer três livros de palavras cruzadas. Portanto, mantê-lo ativo é mantê-lo ativo no sentido daquilo que são as nossas atividades e de o nosso cérebro ser, digamos, obrigado, entre aspas, a trabalhar naquilo que é mais motivador para nós. Muitos mistérios ficarão por desvendar, até mesmo nesta sociedade civil, mas pelo menos de uma coisa já pode ter a certeza. Dentro das nossas cabeças há um autêntico músculo de neurónios que todos devemos exercitar.